A economia, a sociedade, tudo, todas as coisas estão se organizando, estão sendo criadas, organizadas, implementadas, testadas para a chegada dele, esteja pronto meu querido. E por que o anticristo ainda não assumiu o governo do mundo? Aí você tem a resposta, segundo o Tessalonicenses 2, 6 ao 12. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, e com certeza não há mais dúvida na sua cabeça, o quanto ele opera, o quanto ele está atuante. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Louvado seja Deus, porque ele está conosco, e ele tem ainda impedido a manifestação do anticristo, porque ele está conosco. Mas logo, logo, ele e nós seremos retirados. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo açopo de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aí a vinda gloriosa de Cristo, quando a igreja vier juntamente com ele, estabelecer o milênio. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então é a forma como ele vai se manifestar. Com todo o poder, Satanás dará a ele todo o seu poder. E ele realizará sinais e prodígios de mentira. Mas prodígios que enganarão a muitos, e muitos irão após ele. É aí onde se baseará a nova religião do mundo, a religião do anticristo. Com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não diz que não receberam o conhecimento da verdade. Eles conheceram a verdade. A verdade está sendo proclamada. A verdade está sendo anunciada. Mas eles não receberam o amor da verdade. Eles não amaram a verdade. É coisas que têm chocado muitas das vezes hoje. As pessoas têm conhecido a verdade, reconhecem que é a verdade, e mesmo assim desprezam. Porque não têm mais amor pela verdade. Preferem a mentira, preferem o pecado. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creem a verdade, antes que tiveram prazer na iniquidade. Você está pronto para o arrebatamento? Este é o grande propósito. Este é o grande objetivo. Que você esteja pronto, porque o arrebatamento é já. Pode ser que não dê tempo nem de terminar esta palestra. Esteja pronto para o arrebatamento. Este evento se dará em duas etapas. Na primeira etapa, está descrita em 1ª Tessalonicenses 4, 16 ou 17. Características dela, por exemplo, virar sol até as nuvens. Virar com grande rapidez. Somente os crentes o verão. Virar para a igreja. Virar antes do anticristo. Virar para a noiva. Virar antes da grande tribulação. Esta é a primeira etapa do evento chamado arrebatamento. A volta de Cristo. E a segunda etapa deste mesmo evento está em Mateus 24, 30 ao 31. Na segunda etapa, ele pisará o Monte das Oliveiras. Conforme Zacarias 14, 4. Virar declaradamente. Conforme Mateus 24, 30. Todos o verão. Apocalipse 1, 7. Mateus 24, 30. Virar com a igreja. Na primeira etapa, ele virar para a igreja. Para arrebatar a igreja. O arpazo. O atirado. O arrebatamento. Na segunda etapa, ele virar com a igreja. Ele virar para aniquilar o adversário. Aniquilar o inimigo. Virar com a esposa. Virar para acabar com a grande tribulação. Virar depois. Para por um fim. Encerrar a grande tribulação. Apocalipse 19, 11 a 21. Alguns eventos que nós vamos elencar aqui. E que com certeza. Vai ser muito interessante. Seria objeto de um estudo específico. O apocalipse. É extremamente grande. Importante. E complexo. Seria muita arrogância. Muita petulância. Queremos estudar o apocalipse inteiro em uma palestra. Isso seria um absurdo. Não ficaria nada bom. Nada bem feito. Então, a gente vai passar uma visão panorâmica aqui. E elencar alguns fatos que estariam contribuindo para a firmeza da sua fé. Então, por exemplo. Logo após o arrebatamento, terão início os eventos descritos no apocalipse de João. A abertura dos sete selos. Primeiro selo. O anticristo. Segundo selo. O cavalo vermelho. Que virá atirar a paz. O segundo selo. O terceiro selo. O cavalo preto. Com a balança na mão. Falando acerca da medida do trigo. Da medida do azeite. O terceiro. O quarto selo. O cavalo amarelo. Que simboliza a morte. Que irá matar a quarta parte dos homens. Com fome. Peste. Com a espada. Fome. Peste. E feras da terra. Agora. Com relação a esses quatro selos. Você entenda-se o seguinte. A política de governo do anticristo. O cavalo branco é o cavalo da paz falsa. Para quem será essa paz? Para todos? De forma alguma. Aqueles que se submeterem ao seu governo. Esses terão essa falsa paz. Momentaneamente. Mas aqueles que conhecem a verdade. E que não estiverem prontos para o arrebatamento. Esperem pelo cumprimento dos selos que apontam os três outros cavalos. O cavalo vermelho. Que virá atirar a paz. As grandes perseguições. O anticristo não tolerará pessoas fora do sistema. Hoje. Os sistemas econômicos estão sendo implantados. E eu digo para você que eles já não toleram pessoas fora do sistema. Não toleram. O que acontece? As pessoas que estão fora do sistema não são perseguidas ainda. Elas ainda podem até ficar de fora. Mas o que acontece? São muito privadas. Você já pensou em uma pessoa que não tem conta bancária? Uma pessoa que não tem CPF? Uma pessoa que não tem RG? Uma pessoa que não tem uma forma de comunicação virtual? Não tem um e-mail? É uma pessoa excluída. É uma pessoa que não participa das benesses da sociedade. Então diga para mim o que é isso. Por enquanto é uma perseguição branda. É uma perseguição leve. Mas quando o Inico estabelecer o seu governo. Haverá uma determinação. O 666 será instituído. E a gente vai estudar um pouco sobre o que é o 666. A gente parar de ficar chutando. Parar de ficar mistificando as coisas. Transformando o nome de pessoas em número para dizer que é o 666. João falou que é número de homem. Quem tiver entendimento pode ler e entender. Pode compreender. Então entenda-se pelos três outros cavalos. A perseguição àquele que não aceitar o sistema do 666. Não aceitar o sistema do anticristo. As sete trombeiras, por exemplo. O juízo divino sobre o governo do anticristo. As duas multidões. Você pega, por exemplo, o quinto selo. O quinto selo fala exatamente dos mártires. Aqueles que vão ter que pagar com a sua própria vida. Por não estarem prontos na hora do arrebatamento. Por serem perigos de surpresa. E ficarem. Serão perseguidos. E no quinto selo você vê essa multidão embaixo do trono. Que clama por justiça. Que clama por vingança, na verdade. Então se salvarem, se salvarem por causa de Cristo. Por causa da misericórdia de Cristo, do sangue dele. Mas tiveram que dar a sua própria vida por essa salvação. Tiveram que padecer, morrer. E aí você, com a imaginação que você tem, pense nas torturas. Pense em ver um filho seu sendo torturado para que você negue. Pense em um parente seu, numa esposa, no seu pai, na sua mãe. Essa é a política do anticristo. Você pensa que é difícil isso acontecer? Isso acontece em Guantanamo. Os Estados Unidos promovem esse tipo de coisa em Guantanamo. Pouco tempo atrás se descobriu isso em Bagdá. Isso é feito. Isso já é feito hoje. Os testes já estão sendo feitos. Já tudo está sendo realizado. É simplesmente uma questão de tempo. Quando ele se estabelecer, isso será feito em escala global. Qualquer tirania do mundo pratica isso. Eu digo para você que até governos democráticos praticam isso. Então, o Brasil é um exemplo disso. Há pouco tempo você teve submetido a esse sistema de tortura. Exatamente para alcançar seus objetivos. Aí você disse para mim que o anticristo, que virá com a eficácia de Satanás, não fará isso? As duas testemunhas, por exemplo, vai tratar das duas testemunhas, e a gente vê neles muito manifestações de como Deus se manifestou por meio de Elias, como Deus se manifestou com Moisés. Então a gente vê isso. Deus trazendo de volta esses ministérios. A mulher do dragão que fala de Israel, a mulher vestida de sol, com a lua embaixo dos seus pés, com dores de parto, Então Israel que concebeu, quando Israel concebeu o Messias, é uma visão profética acerca da vinda do Messias de dentro da nação de Israel. Israel, infelizmente, não aceitou a Cristo ainda, por isso ele continua sendo perseguido. O dragão irá perseguir grandemente, mas a nação será recolhida para o deserto, como a mulher é guardada no deserto, até que o filho do homem se manifeste, e todos os olhos o verão. Todos os olhos o verão, como Cristo mesmo falou. E virão aquele a quem transpassaram, como está escrito. E aí então se arrependerão e aceitarão a Cristo. Falando acerca do dragão, por exemplo, a antiga serpente que arrastou com a sua cauda a terça parte do céu, dando uma descrição de Satanás, a bênção que sobe do mar, que já temos analisado, é a conjunção dos governos que Daniel viu, os quatro animais, a bênção que sobe da terra, que é o Maitreya, aquele que vai estabelecer a religião do anticristo, aquele que vai realizar prodígios com o poder e a eficácia de Satanás, e que vai grandear todas as religiões do mundo para a adoração somente do anticristo, o Cordeiro do Monte Sião, com aqueles 144 mil que foram escolhidos, e dentre eles a gente vê que não é citada a tribo de Dan, a gente pode até fazer uma inferência aí, não é doutrina, não é doutrina bíblica, mas a gente faz uma inferência, é possível que o anticristo venha da tribo de Dan, a tribo de Dan, por exemplo, foi a primeira tribo que adotou a idolatria dentro de Israel, então a gente pode fazer uma inferência tomando como referência, o fato de não ser citada nessa listagem dos 144 mil, e parar de alegorizar tanto a Bíblia, como o testemunho de Jeová faz, dizendo que os 144 mil são aqueles que vão para o céu, e eu digo para você, que céu pequeno é esse, que só cabe os 144 mil, então quer dizer, o resto das pessoas não vão ter o privilégio de ir para o céu e de ir para a glória, só 144 mil, então não vale a pena ser testemunho de Jeová, então entenda a passagem, é exatamente a eleição desses israelitas que aceitaram a Cristo, que servem a Cristo, e hoje tem muitos deles por aí, servindo o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor escolherá 144 mil para fazer essa grande obra, a obra de evangelismo durante o período da grande tribulação, para que aqueles que quiserem se manterem fiéis e ressuscitarem durante o milênio, para viver os mil anos com Cristo, o cordeiro do monte de Sião, as sete taças, agora o juízo final de Deus, quando Deus traz aí um juízo terrível sobre o governo do anticristo, para eliminá-lo, para acabar com ele, então você pode abrir o apocalipse, e ir lendo, e ir vendo como a forma, o peso do juízo de Deus sobre o governo do anticristo, o julgamento da meretriz, que é exatamente a falsa religião, e a gente vê muito nessa religião, infelizmente, a igreja que se corrompeu com o Estado, a igreja católica, que na origem, foi uma igreja santa, foi a igreja que descendeu dos primeiros cristãos, mas que infelizmente, ao se misturar com o Estado, se prostituiu com ele, se prostituiu com o paganismo, e nós vemos o paganismo, grandemente presente, dentro da igreja católica, agora não pense em você, que somente a igreja católica, tem essa característica da meretriz, existem muitas igrejas, outras que estão no mesmo caminho, e se enquadram no mesmo papel, o papel da meretriz, que é apontado aí, nesse trecho de Apocalipse, por exemplo, então não se engane, pensando que só é um privilégio da igreja católica, essa questão da meretriz, que é apontado em Apocalipse, então, depois desse julgamento, fala da queda da Babilônia, o grande regozijo, e aí a gente cita para você, quando cai o sistema político e econômico, quando ele vem a banca rota, depois do grande juízo de Deus, não é citado Inglaterra, não é citado Estados Unidos, não é citado Japão, não é citado China, é citado Babilônia, então não interessa o nome que se dê, não interessa o nome corporativo que se dê, não interessa, são nomes fictícios, são nomes fantasias, se você buscar o nome real de todo o sistema político e econômico, você vai encontrar só um, Babilônia, é o sistema que vem governando o mundo já há milênios, e que continua por trás, aí governando a mente dessas pessoas que tem dirigido o mundo, a política, a economia, as finanças, tem dominado essas áreas de elite, o Armagedon, quando o anjo lança a taça sobre o céu e a besta, o anticristo e o falso profeta, dele procedem espíritos malignos que angariam toda a liderança, as lideranças do mundo para se reunirem no vale de armegido, e aí eles se congregam para a grande batalha, a batalha para extirpar novamente a nação de Israel, porque o grande objetivo é esse, acabando a nação de Israel não é possível cumprir a promessa, sempre foi esse, sempre foi esse o objetivo, então quando Hitler tentou extirpar os judeus da Alemanha, quando Antíoco Epifânio, quando os comunistas perseguiam os judeus, as perseguições cristãs, dos falsos cristãos, dos cristãos pagãos, vamos dizer assim, perseguindo os judeus, é sempre isso, extirpar a nação de Israel para impedir o cumprimento das promessas de Deus, mas o Senhor no momento certo virá em socorro do seu povo, a derrota da besta, com o envio ao lago de fogo do anticristo, do falso profeta, a prisão de Satanás, que será solto depois do milênio, o juízo final, que estaremos abordando aqui, alguns aspectos dele, o novo céu e a nova terra, que é o nosso objetivo. Apocalipse,